Nesse vídeo eu quero discutir um pouquinho rápido a respeito dessa questão da mulher independente, da mulher que tem a carreira dela, tem os estudos dela, não depende de ninguém. Então vamos falar um pouco a respeito dessa questão porque isso é uma questão que vive servindo de combustível para esses homens que ainda acreditam no egalitarianismo. O complementarianismo é aquela ideia de que o homem e a mulher são diferentes, o homem em algumas coisas é mais forte que a mulher, a mulher em algumas coisas não sei quais ela é mais forte que o homem e quando eles se unem eles se complementam e se tornam uma unidade melhor. Essa ideia do complementarianismo era aquela que era divulgada bastante até ali a segunda onda feminista, até décadas de 50, 60. 50, 60 para frente a gente veio com essa ideia do egalitarianismo, da igualdade entre homens e as mulheres, que os homens e as mulheres têm a mesma capacidade e que tudo que um homem faz, a mulher pode fazer igual ou até mesmo melhor, que nem as feministas falam. Então vamos conversar um pouco a respeito dessa questão da mulher independente. Mulher independente na nossa sociedade é no máximo estourando 20%. Eu tirei isso mais ou menos da minha experiência pessoal e também das estatísticas que eu busquei quando eu fiz alguns vídeos a respeito da taxa de natalidade aqui no Brasil, que daí mostrava a quantidade de mulheres desocupadas, inclusive aquelas que têm ensino superior, por aí vai. Então mulher independente, eu tô falando independente mesmo, que não depende de um marido, não depende de um namorado, não depende do governo, é 20%. Só que ainda assim mesmo nesses 20% a gente tem que entender que existem leis feministas no mercado de trabalho. As empresas são obrigadas por lei a dar tratamento preferencial para elas e regalias. Então até mesmo essas mulheres elas não são independentes. Ah beleza, ela pode não depender de um marido ou de um namorado, da família ou do pai dela, ou até mesmo do assistencialismo do Estado, só que ainda assim ela é subsidiada no mercado de trabalho. Quem é a mulher que vai dizer não para as leis feministas na CLT? Não vai ter, compreende? Então até mesmo essas mulheres elas não são independentes, mas enfim. E nesse grupo de 20% das mulheres que são independentes, entre aspas, vamos falar assim, a gente tem 5% que são realmente capazes de competir com os homens na parte intelectual e física. Horas, de onde tu tá tirando isso, Hakun? Cara, vai ver. De tempo em tempo sempre tem aquelas novelas das mulheres que vão para o exército e querem competir igual para igual com os homens e tentam fazer os testes assim com o mesmo nível de dificuldade. É por aí, cara. É 5% que consegue passar. Tu pode ver são aquelas mulheres bem marrentas mesmo. Ah, e a parte de 5% das mulheres conseguirem competir intelectualmente com os homens? Cara, pega os cursos mais difíceis aí das universidades, pega os cursos de exatas aí, mais pesados e vai ver quantas mulheres tem nas salas de aula. 5% no máximo. Então não adianta. Isso daí, se tu for garimpar mais estatística, tu vai acabar chegando na mesma conclusão. Mas enfim, como eu disse essa ideia de que a mulher, ela pode ser independente e tudo mais, isso daí serve de combustível para o igualitarismo. Por quê? Porque daí o cara vê, olha, essa mulher, ela tem uma carreira, eu também tenho uma carreira, ela tem um salário de tanto por ano, eu também tenho um salário de tanto por ano. Então se a gente for namorar, morar juntos, casar, isso é o que o pessoal pensa, a gente vai ter um relacionamento de igual para igual? Não, cara. Não, não. Vamos lá, agora a Hakun na sala de aula, chegando para a classe e perguntando. Por que que esse negócio de que mulher independente é besteira? Vamos lá. Num casamento, numa união estável, o dinheiro da mulher é de quem? O dinheiro da mulher é apenas da mulher, não importa qual é o salário dela, não importa se o salário dela é mais alto que o salário do homem. O dinheiro do homem, numa união estável, num casamento é de quem? É da família, é da mulher e dos filhos. Se sobrar alguma coisinha, aí fica para o homem. Tanto que se tu for garimpar a fundo, até aí geração X, pessoal lá da idade do Dom Sandro, do Tio Mictal, que eram os homens que ainda aceitavam se casar e bancar a porra toda, não estou falando que eles fizeram isso, estou falando que eles são dessa geração, para o pessoal ter uma ideia mais ou menos. Se tu for ver esses caras, eles no final do mês ficavam com um quinto, um quarto, talvez um terço do salário para eles, para eles poderem decidir o que eles vão fazer. E não necessariamente para eles, estou falando de decidir o que fazer, talvez para investir, para garantir uma situação melhor para a família, mas no futuro. Então, quatro quintos, três quartos, dois terços do salário desses caras era para a mulher e para os filhos. E muitos desses caras já tinham esposas que fizeram faculdade, mas uma dessas, que nem o Fox fala das estatísticas que a gente carimpou, fizeram faculdade e nem trabalham nem atuam na área onde elas se formaram. Ou essas mulheres também trabalhavam, tinham a carreira delas, mas opa, o salário dela é só dela. Ou muitas vezes, ela pegou e depois que estava casada abandonou a carreira. Ué, legalmente o homem é responsável por ela o resto da vida, então ela pode simplesmente parar, ficar só coçando em casa e ai do homem colocar ela para a rua, não pode? Então, veja bem, essa ideia da mulher, ah, mas ela tem uma carreira, ela tem um salário dela bom também, dá para a gente ter um relacionamento de igual para igual? Não, não, porque eu já falei, no relacionamento sério, no casamento, no união estável, o dinheiro do homem é da família, o dinheiro da mulher é só da mulher. E tem outra coisa que o pessoal ainda blupiu, o pessoal gado ainda não percebeu, é o seguinte, hipergamia. Hipergamia? Oras, a mulher ela tem um salário, tem uma carreira, digamos que ela tem um salário ali anual de 50 mil reais, alto. Agora, pensa o seguinte, ah, mas então, ela vai se relacionar seriamente com um cara que tem 30 mil anual? Não. 40 mil anual? Não. 50 mil anual? Talvez se ele tiver algum recurso da família dele, ele pode ser um cara que, ele não é tão alto assim profissionalmente, financeiramente, só que ele tem herança, ele é de uma família que é mais abonada, aí talvez a mulher aceite, porque daí está dando uma garantia. Mas por via de regra, ela não vai querer se relacionar com um cara que esteja no mesmo nível do que ela ou abaixo dela, que é diferente do que ocorre com um homem. O homem se relaciona facilmente com uma mulher que está abaixo dele, e com uma mulher que está no mesmo nível que ele, o cara se sente feliz pra caramba, porque ele acha que a mulher vai ser uma companheira de igual pra igual, e acha que a mulher vai ajudar a carregar o fardo da família com ele, o que é besteira. Veja bem, a mulher lá que, digamos aí, essa é independente, que tem um salário anual de 50 mil, o que ela vai fazer quando ela for procurar algo sério? Ela vai querer procurar um cara que tenha pelo menos 70 mil por ano. Porque ela já vai pensar, opa, ele tem esses 20 mil a mais do que eu, então ele pode usar esses 20 mil pra me subsidiar. E daí tu pode ver com o tempo, o que ocorre? A mulher, quando ela tem filha, ela para de trabalhar temporariamente, ou ela vai reduzindo a jornada de trabalho dela, ou ela larga um emprego que estava estressante e vai pra um outro que é um pouco menos estressante, mas paga menos. Só que o que ela está pensando na cabeça dela? Ela está pensando que o cara está usando aquele dinheiro excedente pra subsidiar ela, porque é obrigação dele. Ele colocou o anel, ele se comprometeu, então agora ele tem que sustentar a mulher. Por isso que eu falo que mulher é uma adolescente eterna, mas esse daí não é o fio da meada. O perfeito pra, digamos aí, essa mulher independente, que tem um salário anual de 50 mil, é encontrar um cara que tenha 100 mil anual. Porque daí pra ela é a melhor coisa do mundo. Ela já vai pensar, opa, o salário dele é o dobro do meu. Isso quer dizer que se eu me relacionar seriamente com ele, casamento anual estável, eu posso parar de trabalhar, ele fica me sustentando, eu fico cuidando da casa, olha só que maravilha, sabe? Vê com a quantidade de eletrodomésticos hoje em dia, quanto tempo uma pessoa demora pra manter uma casa ajeitada. Veja que hoje em dia, os trabalhadores no geral, eles têm o vale-refeição. A mulher dona de casa de hoje em dia, ela não precisa nem fazer almoço pro marido. No máximo, preparar alguma coisa de noite. Sendo que as que preparam ainda alguma comida pro homem quando ele chega do trabalho de noite, são cada vez mais raridade. Então, pensa o seguinte, essa mulher, ela tá... Ela tinha um emprego de 50 mil, ela se casou com um cara que tem 100 mil, ela simplesmente parou de trabalhar, só que ela quer que ele banque pra ela um estilo de vida de 50 mil pra ela ser dona de casa e no máximo, no máximo, estourando, ela faz o quê? Umas duas, talvez três horas de serviços domésticos na casa. Veja bem, a pessoa tem um estilo de vida de 50 mil reais pra trabalhar três horas por dia. Ah, meu Deus, mas é sete dias por semana, cara, três horas por dia. Realmente, né, galera? Vagina imprime dinheiro. Então, assim, gente, não venham com essa ideia. Eu sei que pro pessoal redpill, que tá no canal há bastante tempo, já não cai nessa. Só que podem chegar aí uns bluepill, uns purplepill, querendo saber um pouco mais a respeito de MGTOW, a respeito das opiniões da filosofia nessas questões aí de relacionamento. Então, não adianta, tem que tirar esse band-aid. Tem que tirar esse band-aid dessa ideia besta da mulher que é independente, da mulher que é empoderada e tal, porque isso é minoria da minoria, certo? E até mesmo as independentes, elas estão sendo subsidiadas por alguém. Estão sendo subsidiadas por todo mundo na CLT, no mercado de trabalho. Mais tarde, elas vão ser subsidiadas por todo mundo na previdência, com a aposentadoria feminina mais cedo. Então, não existe esse negócio de mulher independente. Só existiria mulher independente se não existisse o Estado. E o pior, o pior é que essa ideia da mulher independente faz um monte de homem cair na armadilha de achar que tu vai ter um relacionamento com uma mulher de igual pra igual. Um relacionamento de companheirismo, no qual ela vai ajudar o cara. Porra nenhuma. A hipergamia, ela exige que a mulher encontre um homem que esteja acima dela. E não só isso. A hipergamia exige que o homem fique subsidiando e sustentando a mulher. Porque senão a mulher surta. Só que a questão principal é a seguinte. O que o homem recebe em troca? Por esse sacrifício? Por esse trabalho extra? Hoje em dia, e já há algumas décadas, nada. Na verdade, o trabalho está cada vez maior e as recompensas estão cada vez menores. Como eu já falei num post de comunidade ali do meu canal, eu tive o prazer, nesse último ano, de escutar uma conservadora, uma Threadfought, falando que o fato do homem sustentar a casa, pagar as contas dela e do filho, não é o suficiente. Além disso, ele ainda tem que ajudar a cuidar da criança. Então veja bem, você trabalhar 50, 60 horas pra sustentar a desgraçada, preguiçosa e o filho que ela te pressionou a ter, e que ela exigiu que tu fizesse nela porque ela queria ter filhos? Isso não é mais o suficiente? Tu tem que chegar em casa e tu ainda tem que limpar a fralda suja e ficar de babá. Porque sustentar a mulher pra fazer isso não é o suficiente? Não adianta, gente. Sigam o seu próprio caminho. Não tem o que fazer. E eu sei que esse vídeo aqui é um conteúdo meio batido, já pra quem segue o canal, mas é aquela coisa, não só o meu canal, como outros canais aqui da Menosfeira Brasileira estão crescendo. E de tempos em tempos a gente ainda tem que preparar algum conteúdo de revisão pro pessoal novo que tá chegando.